Se inscreva no canal que ganha uma coxinha vencida. Pai, não pode ter medo, ela deixa eu te ensinar. Eu vou voltar com a cabeça. Não, não, não pode aqui, deixa eu te ensinar. Pronto. Tá. Bate, agora você põe aqui dentro, com o buraco pra baixo, buraco pra baixo. E agora abre. Aê, garoto. É. Vai, abre, abre. Zero pra mim. Agora põe aqui. Zero pra mim. Isso, buraco pra baixo. Abre. Vai, abre. Vai, força. É, garota. Agora sujou a mão. Agora baixa. Aqui. E agora tem que deixar bater. Vai. 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 Toque. Música Agora põe o óleo Vai, coloca Isto Agora coloca o leite Isto Agora coloca o trego Ai, devagar, moça Não cai Ah, tá, na mesa não Não passa a minha Também não Prontinho, o que que levou? Não, filha, pode deixar aí na mesa Precisa colocar Ah, ele é isso que é reciclar, né? Mãe, agora chegou Então, o que que gastou nele? É, ovo Açúcar Mexe O óleo Vai, vai Te liga Liga Pode? Pode? Não tem graça assim A colher e o fiolho vai sair Coloca Deu da vasilha, fora não Vai, joga Se não O que que o fermento faz com o bolo? Nada Nada? Por que que a gente põe ele no bolo? Hum Não sei Pode mexer Eu sou crocante Não, isso não é crocante não Tá aí pra você? Nada Ah, obrigada Agora vamos passar o óleo O óleo? É, na forma pra ele não agarrar O que que presta o ovo? Hã? Não, não é O que que o ovo faz no bolo? Nada Nada? Então pra que a gente coloca ele? Pra te enfeite Enfeite? Sim E o ovo enfeita o bolo? Enfeita Eu não sabia Oh my God E agora? O que que a gente faz com ele? Nada Ah, não dá Faz assim não Não, tadinho dele Não E agora? O que que a gente faz com ele? Coloca no forno No forno Ou na geladeira? No forno Só que na geladeira Não vou assistir não Dá uma batidinha aqui, gente Que se fala aqui É meu vídeo Sim, senhora Pessoal O bolo da gente ficou pronto Mas a verdade dela não é meu Ficou massinho, gente Ficou massinho mesmo Olha, dá vontade de morder Mas eu não posso Agora não Porque eu tenho que comer Eu tenho que jantar, né? Só depois da janta Olha, gente Ficou massinho o bolo Deixa eu mostrar aqui Olha Deixa eu ver se Ficou massinho o bolo Olha Ficou bom Aqui Tá, então vai Olha o chocolate Que a gente vai colocar Porque eu vou colocar chocolate Porque a dona Cátia Comer o bolo inteiro, né? Eu comi o bolo Aqui tem uma calda De chocolate De chocolate Já pronto Deixa eu colocar Deixa eu colocar Vou dar um furinho assim Tem até pouquinho aqui Vou furar ele Sempre tá dando a mesura Não sei não, meu amor Isso aqui, ó Você vai virar aqui Aí com a colher Você vai empurrando Olha Não dá Você tem que Aqui, ó Deixa a colher aqui Depois Você tem que assim, olha Espalhar Sabe Senão vai ficar Só de um lado E o outro não Aí eu já sei Que o lado que ficar Você vai comer Só ele, né? Foi pouco Só tinha um restinho Tinha um restinho não, né? Você me dá Você É pra mim É, mãe Depois dá Jata, tá? Você agora não vai mexer Com o doce não Senão você não Jata Menos bem a colher? Depois do papá Você pode comer Liz Hum, please, please Já tá sabendo Falar em inglês? Please Black Mas tá bom Black Já é alguma coisa, né? Não Ficou todo mais Ficou bom Sabe o que ficou? Parecendo, gente Chocolate Ai, queimado Então a vasilha Nem precisa lavar Cadá pra limpar ela ali Gente Pra ir pra igreja Eu não vou soltar esse cabelo Vou deixar ele assim Que eu não lavei ele E ele tá assim Um bucho, sabe? Vou deixar ele Amanhã eu vou ver se eu lavo Ele tá bem balassado Só fiz esse pitoc aqui Passar só um ladozinho aqui no olho Porque a gente vai pra igreja, né? Não vai pro A festa junina, não É, não vamos pro Baile funk Baile funk? Sim Baile é o funk, ó Batom brilhinho É batom rosa, né? É Passa por aí Cante o meu Não sei que a gente passa batom Depois a máscara Tira tudo Não sabe passar batom na boca Coloca a gente Carada Gente, eu não sei passar batom Não? Por isso que eu Eu borro tudo Se eu borro tudo Eu poderia até pegar Da mão dela com força Mas Tira tudo Olha Fio bisbaldo Só quando eu passo pra ela Ela fica apropiada Amiga Você tá muito feia Você É Uma princesa Né? É Aí Eu brinco você de crescer Falando isso, Dafne Esse outro brinco, Dafne Seu brinco tá ali Tem que pôr Como é que chama? A A Carrachinha Carrachinha? Carrachinha Como é que você fala? Carrachinha 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 Tem que pôr Carrachinha Carrachinha Minha mãe fala Carrachinha Eu não Duas horas depois Eu tenho que correr rapidinho Quando eu vou assim Pra igreja No dia a dia Assim Vamos rapidinho E pra quieto Não só Só Não 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 Dá pra ter hoje Não sabe amarrar o cadastro Tá? Tá Não 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 Tá Comendo hambúrguer Olha 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 pra cá pediu um bacon burguer você vai contar com isso é mais mole eu pedi um pra mim que também gente olha bem com o bumbum tá bom gente já saiu de lá eu tô bem cheia abarrotada da apne olha como você não comeu tudo aí eu tive que colocar aqui na sacola porque ela quer dar pra cachorro né a daphne é tudo quanto é comida que sobra ela dá pra cachorro de rua e eu tô aqui vendo se eu vejo algum cachorro aqui de rua sabe que ela fica com muita dó gente a daphne gosta muito de animal e ela morre de dó desses cachorros que fica na rua não tem água comida sabe às vezes em casa assim ela quer pegar as coisas em casa para poder levar para os cachorros da rua ela tá ali na frente e dá não achamos não encontramos aqui a gente já andou um bocado aqui 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 tá no centro dificilmente eu vou achar aqui geralmente é mais em bairros né fazer com esse amor não achamos né mas não tem nenhum cachorro aqui por enquanto a gente não viu já tá tarde e vamos embora tá bom não a gente tem que achar um da panina mas não tá ter nenhuma aqui não dava a gente já andou aqui não achou nenhum tá nós vamos de cá se a gente tiver algum a gente para pode ser pode ser já cheguei em casa aqui dava já tomou banhozinho dela já colocou a roupinha dela pijão eu ainda vou tirar essa roupa vou tomar um banhozinho vou relaxar assistir um pouquinho de televisão é eu não consegui achar ali no meio do caminho vindo algum cachorro né é ali pelo caminho tem muito né tem muito cachorro abandonado ela ficou muito chateada ficou muito triste é acabou vir é ela que viu um só que tava do outro lado da rua eu tinha que dar volta de carro eu falei com ela que não que já tava muito tarde e aí falei pra ela olha a gente guarda na geladeira amanhã se ver algum cachorro na rua a gente de dia mais fácil né ea gente dá para o cachorro ela acabou ficando chateada ali chorou um pouquinho a daphne ela ela gosta demais de animal sabe ela vê cachorro na rua é ela fica assim meio que desesperada sabe assim preocupada é que ele não tem o que comer beber a água né mas é isso né gente é horrível mesmo a gente ver mas eu também a gente não consegue fazer muita coisa né para todos os cachorros mas então é isso olha eu vou ficando por aqui tá espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo grande se você não é inscrito eu te convido a você se inscrever no canal deixe seu like e e fica com deus e até o próximo vídeo tchau